Vamos em Kamamu, vamos tomarmos uma lanchita para cruzar a Barra Grande. Seja bem-vindo a Bahia de Kamamu. Estamos com o Bahia de Kamamu, que é mais ou menos 40 minutos, e daqui vamos tomar a lanchita que nos leva a Barra Grande. Estamos na Ilha do Goiô, aqui na península de Maraú, nos tocou um dia feo, mas colocamos toda a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. E agora sim, acabamos de chegar a Barra Grande. Isso é Borra Grande, terra de Marrasco também, e dos meus morixás, terra de gigante. Era uma jardineira, ela falou barco, era nossa brincadeira. Eu achei que era um barco, era um barco. Para mim era um barco. Está vendo? É porque a gente viu no mapa. Aqui vemos que os paulistas enganam aos argentinos inocentes. Não sei entender prazer. E aqui estamos. Estamos em Barra Grande e estamos indo a conhecer Taipur de fora. Que tem umas piscinas naturais e uns corais. Chegando a Taipur de fora. Aqui temos um Buda por aí. Tem um Buda mesmo. Um... Os corais não são pedras, são organismos vivos e servem de abrigo e alimento para innumeráveis especies marinas. Vamos entrar a fazer um pouco de gnorque e ver os corais, os peces e toda a vaina. Está frio? No está frio, boludo. Me estás jodindo? Está re calentita, me estás jodindo? Medio... Balin saiu o amigo. Vamos entrar ao agüita. Música Bora! Este é o Boulevard de La Barra. Seja bem-vindo! Este é o Boulevard de los sueños. Há uma canção de sapiño. Pronteiro das ilhas. Agora vamos para a ilha da Pedra Furata. Já fomos para a ilha do Coyo. Nos faltou a sapiño e campiño que não paramos. Terra de Mahatma, canteño. E dos meus Rorixás. Terra de Gigante. Terra de Mahatma, canteño. Península de Maraú. E dos meus Rorixás. Terra de Gigante. Terra de Mahatma, canteño. Terra de Mahatma, canteño. Tchau. Ele é nosso guia. Jefferson. Até breve. Até breve. Até breve. Agora de Barra Grande, estamos indo para ver a Isla de La Pedra Furata. Acabamos de chegar a Isla de La Pedra Furata. Tivemos que pagar cinco reales para estar acá. E é uma pedra que está agujereada. Por isso é furada, em português. E esta é a famosa Pedra Furada. E aqui dentro, é a Gruta de La Vagina. vamos entrar estamos dentro de uma vagina, meu nome é espermatozoide bom, a gruta mais corta, o passeio mais corto que eu fiz nos últimos tempos e do outro lado da vagina de dentro para fora pedra apurada se terminou o passeio e agora vamos para Itacaré vamos a comer, como é o nome? rambutão e mangostão vamos experimentar frutas na Bahia e aqui temos o famoso cacao e bom, vamos a provar estas frutas que eu estou consumindo aqui na Bahia porque no Brasil existem todas as frutas mas realmente são do sudeste asiático a primeira que vamos comer é o mangostão vamos abrir vamos abrir uma vez que ela abrimos e é riquíssima um 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 Obrigado.